eu tenho que descartá-lo já estão vendo construído ali a gente foi na cidade, comprou e tal os caras vieram montar e eu fui fazer um trabalho com a Catalina 2018 lá, pra pegar uns caras bagulho de recompensa de novo, sabe capturar um cara lá e levar pro xerife, basicamente isso e eu perdi esse episódio inteiro pro problemas na gravação tá, então eu peço perdão, infelizmente né, eu tenho o maior cuidado mas acontece né, vai fazer o que? né, perdi a gravação, mas tá aí o celeiro bonito que a gente comprou e agora a gente tem uma missão pra fazer exatamente nele, com o tio vai ver o progresso com o tio e o Charles com o celeiro, ok vamos lá, vamos falar com o tio e com o Charles no celeiro ué bonitinho, cara né, ficou da hora Al, was your holiday? I was making money and to think and to think you call me lazy come bustle come bustle, bustle, drink about and let us merry be our can is full we'll pump it out and then all hands to see when horn and hounds the forest rends his pack the huntsman cheers when horn and hounds when horn and hounds the forest rends his pack the huntsman cheers as loud as hallow when we send a broadside to Mount Sears as loud as hallow when we send a broadside to Mount Sears come bustle, bustle drink about and let us merry be our can is full we'll pump it out and then all hands to see what's got at sea we spend on shore on sweethearts and our wives what's got at sea we spend on shore on sweethearts and our wives and then my boys hoist sail for more thus passes sailors lives and then my boys hoist sail for more thus passes sailors lives come bustle, bustle drink about and let us merry be our can is full let's pump it out and then all hands to see yeah woo! ha 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 John! get out here! Uncle's gone! he's fine! let me sleep! get out here now! that fat man will be fine no he won't he's skinners you think? of course my guess is they went that way but my other guess is they know we're coming after him what choice do we have? none we just gotta keep our wits about us we know this is a trap Jim let's go I tracked them to the road we'll pick up the trail there shit it's like we forgot about him we should have been ready it happened there's nothing we can do except try and get him back we let our guards down for one moment hush up here you see that? blood dear lord they've gone up towards tall trees come on John look we should agree on something if it's really bad this might not be about saving it what the hell are you talking about? if it's really bad it might be better to stop the pain Jesus you mean to I mean you can live a week without a scout but it ain't a good week a gut wound you can live a month but it's horrible what they've done to him might have killed him already with only hurt to come we get him and we see, ok? we'll make it his call if we can but it may be we have to decide ok? ok ok nossa cara agora a situação ficou complicada, né? bichinho do tio, velho o killzinho da cachaça você ouviu algo? sim você acha que eles viram? eu não sei guess we'll soon find out we'll be better off going on on foot ok leave the horses in the trees there you did good stay to the trees come on up there to the right two skinners look out probably take one i'll take the other to avoid alert the enemies or eliminate your adversaries let's kill them come on come on elimine a patrulha ou os deixe-o passar hold it deixa ele passar, né? não sei easy easy são três, cara acho que é melhor deixar passar senão vai alertar esse cara porque deixa ele ir né? se eles virem do rancho eles virem desse jeito nós deveríamos ter burnado enquanto eles dormiam o burno é melhor se eles estão awake se ele é velho e morto ele não vai durar muito tempo então quando eles virem eles virem para um corpo ele estava falando sobre o senhor ele estava falando sobre o senhor ele está vivo vamos lá eles já passaram vamos lá 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 é o tio é outro pronto vamos lá vamos lá ele pode nos levar ao campo estarei com ele não 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 é o tipo de cara ruim coitado do cara ali coitado do cara ali impede ele parou o que você vê? pediu apresenta Mas cara, como é que eu... Aqui a cabeça dele Não foi Velho, não foi Nossa Acabou com meu Olha o olho de amor Aham É, isso deve ser o campo deles O que fizemos? Vamos lá na boda, olhe Vá lá, velho Ok, ok, não vejo muito por essa mista Você também pode olhar? Espere Oh E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Nossa senhora, não é muito difícil vamos! aqui tiozinho, tiozinho, tiozinho ah mano, tá foda ok sai da frente, charles meu Deus, quanta gente morta o tio tá quase falecendo ok, old man look ok you look awful you'll be ok, those bastards we got them looks like we got here just in time god damn it i'll carry him come on uncle come on uncle got them? because here comes the rest of them quick there's more of them come on down that gully i can't control oh man up on the log esse cara é um bando de psicopata, né velho não venhamos é isso que eles fazem com os outros, velho i'll take it worse than this look after your uncle watch yourself oh oh let's go i'm dead i'm dead go back protect the other hey hold on me i'll deal with this ok i... i don't feel right oh i got this Nossa, está horrível para controlar, não tem como não, está muito ruim para controlar É muito caro, minha nossa senhora Coitado velho, está em carne viva, coitado de um cozinhar vivo o cara velho Tem mais gente aqui sim Não, o cavalo ficou na frente Nossa, olha que lugar horrível que eu fiquei Morre, filha da mãe Nossa, nossa, muita gente, muita gente, muita gente Vai embora, vai embora, vai embora Nossa velho Muita gente, vai embora, vai Minha nossa senhora, nossa, eu vou morrer É, eu não tenho nada para ocupar a vida É, assim Eu vou morrer Com um tiro eu morro Eu vou morrer Nós não ficamos morrer até o que estamos em casa Certo, velho Mano, como é o back? Eu acho que ele parece pior do que ele é O urn não sempre se torna fácil Claro, mas eu acho que isso vai ficar bem As longas ele não se torna infectado É muito melhor do que eu esperava Você ouve isso, homem? Isso poderia ser pior Ele é bastante forte Sim, eu acredito O que eu acho que é o que é o back? O que é o back? Aquele dia da mãe, vamos voltar ainda Deixa eu ver no mapa É, não. Tem um cara lá ainda. Vai ficar marcando como inimigo, né, Ativo? 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 Oncle? Oncle? Hey! Estamos aqui. Ok, vamos conseguir morrer. Você pode ver. Eu tenho você, eu tenho você. Vem, eu tenho você. Vem, vim, vim. Obrigado, garoto. Não me engano. Eu pensei que eu estava morto. Não tenha todos os sentimentos agora, velho. E eu não acredito que você morrerá. Vai ficar bem. Em alguns dias, você vai ficar bem. Você é um survivor. Lá, lá, lá. Ele vai ficar bem. Você acha que eles vão voltar? Talvez, mas eu confio. Nós devemos ter mortos a maioria deles. Isso é a sua terra. Foi uma vez deles? Não acho que não. Eu me engano. Eu meto um amigo que disse que Skinners rodeam dois anos atrás. Eles foram apenas meninos na rampagem. E nós entramos em seu caminho. Sorta como nós já era. Sim, exatamente como nós já era. Talvez nós deveríamos tomar tortura. Talvez nós deveríamos tomar tortura. Nós temos o senhor cantando, em vez de tortura. Nós vamos ser seguros aqui, John. Você? Você? A família? Nós vamos estar seguros aqui. Eu espero. Eu realmente. Se ela voltará. Eu estou chegando. Eu estou chegando aqui. É. Eu estou chegando. Amém. O que diabos? Você... você... Eu... Você sempre tem esse bom jeito com palavras. Você está tudo bem, filho? Claro, pai. Posso ir ver a casa? Claro. Dê-lo um pouco tempo. Ele vai se calhar. É um lugar que você tem aqui. É o seu? O seu. Eu deveria ver sobre esse garoto. Quem é meu novo rival? Oh, é o Rufus. Ele é... Lói, louco e louco, então ele me lembrou de você. É a sua ideia de brincadeira, miss? Eu acho. Vamos lá! Que da hora, cara. Olha aí. Família do John de volta. Salvamos um tio. Vai ficar bem. Ele está todo cagado. Está todo assado. Mas a espumadinha vai ficar da hora. E a fazenda do John. Quem diria, hein? Olha como mudou esse lugar, cara. A Marcela está incrível aí. Com um lugar incrível para ela. Isso aqui é o que? Um galinheiro, creio eu. Acho que é um galinheiro, né? É um galinheiro, ó. Isso aqui foi com o tempo, né? Mostrou acontecendo ele trabalhando e tal, trabalhando. E aqui ficou desse modo. A gente tem missão para fazer com o quê? Com a Abigail, né? A esposa dele. E com o Jack. Seu filho. A gente faz então no próximo vídeo. Beleza? Tá aí então. Que lugar da hora, hein? Vai ficar da hora, John. Vai ficar da hora. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Comentar aí o que vocês estão achando. Eu estou curtindo muito, cara, essa fase do John. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.